Amigas e amigas do canal, uma boa noite para todos. Hoje vamos fazer um vídeo de receita. Eu estou aqui com as 7 potes primo amarela, já lavadinha já. Ainda vai estar fazendo um molho amarelo hoje. 12 pimentas eu vou estar usando. Alecrim, né? Alecrim não, manjericão, né, mano? Manjericão, que eu colhi ali agora. Um copo de óleo, pode ser de girassol, milho ou de soja. Um limão, o suco dele, né, que é ácido cítrico. Açúcar, sal e como a xantana. E o vinagre de álcool, né? A luva, o detalhe, usa a luva. É uma receita simples, ó. Mas antes de começar a receita, já peço para deixar aquele joinha, dá um like lá, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, segue a gente no Instagram, no Facebook, em todo lugar que tiver para seguir. E é fácil, ó. Aqui não tem segredo, ó. Já esterilizadas as pimentas, vou estar colocando aqui dentro. Essa pimenta aqui é... Ela tem uma ardência, né? Sete potes. Vou estar colocando elas aqui, ó. Doze pimentas, ó. Um molhinho básico, ó. Aqui eu vou estar acrescentando... Um manjericão, a gosto, né? Vou estar colocando o óleo, um copinho de óleo. Aí você opta pelo que você quiser. Vou colocar 500ml de vinagre e de álcool. Esse molho aqui é um molho cozido, viu? A gente bate ele... O molho é muito gostoso. Vou medir aqui os 500ml, ó. Espero que vocês gostem da receita. É uma receita básica, rápida, Pra quem quer ganhar aquele dinheirinho extra, né? Ajuda aí. Graças a Deus o canal tem ajudado Algumas pessoas que estão começando. Com conserva, molho. Ó. Vou acrescentar... Duas colheres de açúcar. Açúcar, eu gosto desse masca... É mascavo que fala, né, mano? Não, cristal, cristal, né? É. Cristal, ó. Mascavo não. Eu coloco duas colheres E um pouquinho. Uma de sal. Precisa ser muito cheia, não. Certo. Agora eu vou bater aqui. Galera, ó. Ó, bati. Vou estar acrescentando o suco de limão agora. Que é o ácido, ó. Ó, uma coloração amarela. Tá colocando o suco de limão, ácido cítrico. Pra manter conservado esse molho. Observado de novo? Vou dar uma batidinha. Só pra dar uma misturadinha. Vou abrir de novo e acrescentar a groma xantana. Groma xantana, ó. Deixa pra cá, mozulinho, ó. Só uma pitadinha só. Só uma pitada só. Pra dar uma engrossada nela. Pode ver que ele tá meio ralo. Dá uma engrossadinha nele. Eu vou tá batendo de novo aqui, pessoal, ó. Ó, galera. Como vocês podem ver, ó. Já deu aquela engrossadinha já o molho. Tá vendo, ó? A consistência, né? A consistência da groma xantana, ó. Ó. Viu? Ficou o molho muito... Ó, ó. Tá vendo? Ó, a groma xantana, ó. Já deu a cara... Agora, esse molho, agora eu vou tá levando ele no fogo. A gente vai tá colocando na panelinha ali no fogo. Por uns 10 minutos. E a gente vai vazar na garrafinha. A gente já volta já mostrando o resultado dele, tá bom, pessoal? Ó, galera. A gente voltando aqui o vídeo, ó. Eu vou tá dando uma fervidinha 10 minutos nele em uma cozida. Ó. O molho ficou um tom muito... Legal, ó. Como pode ver. Aqui vai ferver uns 10 minutinhos. Já acrescentei o limão, o ácido cídrico pra conservar o molho. Os ingredientes, você, no lugar do manjericão, você pode acrescentar qualquer outro tipo. Esse molho aqui é um molho que eu gosto bastante. E resolvi compartilhar com vocês essa receita com vocês, né? Como as outras também que eu compartilho. O molho da 7 Pot Primo, tá bom? A gente volta com o resultado depois. O dele fervido e a gente mostra pra vocês como ficou. Voltando aqui, pessoal. Ó. O molho já cozidinho. Bem cremoso, ó. Tá vendo? Tá parecendo um... Quando faz curau. É. É um curau ardido, porque... A 7 Pot... Curau de milho. A cor, né? A cor bem amarelinha. Lembrando que a 7 Pot é uma pimenta que tem uma ardência, né? É um nuclear, né? Ó. Molho. Agora vamos envasar nas garrafinhas. Colocar isso na garrafinha. Ah, ele ficou bem cremosinho. Lembra um mingauzinho de milho mesmo. Ó. Dá uma filmada pra você ver que legal, ó. Ó. Aham. Viu? Ele ficou... Ele lembra um... Eu vou encher as garrafinhas. Lembra um mingau de milho mesmo. Ficou bem lembrado isso aí, minha negra. Mas é um molho bem ardido, viu, pessoal? Não é um molhinho e um floquinho, não. Ele tem alta ardência. Eu vou encher todas as garrafinhas aqui, ó. E depois a gente mostra... Como que ficou, tá bom, pessoal? Voltando aqui, galera, com o resultado do nosso molhinho de pimenta cremoso, ó. Já friozinho, ó. Ó a constância dele. Ele tá bem cremoso. É um molho muito gostoso. Pra quem gosta das nucleares, né? Das pimentas mais ardidas, ó. A coloração dele é um molho muito saboroso, meu. E bem cremoso ele. O molho é da Sete Pot Primo, né? Uma ótima pra vocês que estão iniciando aí. Que querem vender os seus molhos. Graças a Deus a gente tem ajudado bastante pessoas com as nossas receitas. E a gente fica feliz pelo reconhecimento do nosso colega que sempre manda mensagem agradecendo. Falando que estão vendendo, né, irmão? E isso é um ponto positivo do nosso canal. E a gente vai ficar por aqui. A gente já agradece já pela atenção de todos. Pelos likes, pelas inscrições que o canal tá subindo a cada dia. Vai subindo um degrau. E vamos devagar pra gente dar certo, né, meu amor? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Espero que vocês tenham gostado da receita. Muito bom. E fazer e vender, galera. Fazer e vender aí, ó. Deus abençoe a todos. E é isso, ó. Isso aí é coral de milho, gente. Coral de milho. Ardido. Sete potes-primas aí pra vocês, hein, um molho. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado. Tchau, gente. E aí, gente. E aí, gente.